Fala minha tropa, então vou falar pra vocês aqui dessa mina de ouro, vocês estão perdendo essa mina de ouro aqui Acabei de minerar aí, vou dar uma alavancada aqui logo de 500x Tô vendo que vai subir Opa Oxe, não é como? Ele vai dar uma subidinha aqui, vamos tomar um stop-sloss, né? Aqui ó, como vocês podem ver, tem os indicadores, tudo, tô usando 500x aqui minha tropa, por isso tá assim Minerei aí hoje 10 dólares, já fiz mais 10, né? E aqui é simples, mano, é só vocês pôr pra minerar Dependendo do tanto de trend que vocês fez, vocês vão pegando aqui os platino, gold, diamante Beleza? Não tem muito segredo não E é isso aí, mais tarde eu vou estar trazendo a live aí, nós vamos negociar ao vivo Beleza? É nóis minha tropa, a noite nós tá aí pra negociar e trazendo o melhor sobre a plataforma, beleza? Vamos aí, vamos ver se não é que pega aqui essa entrada Vamos ver qual foi o nosso ponto de entrada aqui Vamos ver Vamos ver se ele vai corrigir ou se ele vai subir Entendeu, minha tropa? Aqui é da hora, vai, eu gostei Sobe besta, uma fera É nóis minha tropa, até mais tarde